Correção das atividades do livro de atividades do positivo volume 5 Número 9, página 9 Momento é a grandeza que quantifica a capacidade de um corpo extenso de girar em torno de um ponto fixo a partir da aplicação de uma força. Jogue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. 1. O momento da força é uma grandeza vetorial, verdadeiro. O momento depende da direção e do sentido da força aplicada, então é uma grandeza vetorial. 2. A unidade do momento da força é o Newton vezes metro quadrado. Pois bem, para determinar o momento é a componente da força perpendicular ao braço vezes o braço da alavanca, ou a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Se a unidade no sistema internacional de força é o Newton e a unidade de distância é o metro, então a unidade de momento é Newton metro ou Newton vezes metro. Então a 2 é falsa. 3. Quanto maior o braço do momento da alavanca, menor a força necessária para provocar uma rotação. 4. Quanto maior o braço da alavanca, menor vai ser a força necessária para aquela rotação. 4. A força eficaz para a realização do momento é aplicada em uma direção paralela à barra ou aplicada diretamente no ponto de rotação. 4. Falso. A componente que provoca o torque ou o momento é a componente perpendicular à barra. A componente paralela à barra não provoca torque, da mesma forma que se a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força for zero, não vai haver momento. Então as corretas são I3, letra A. Número 10. Durante uma viagem, o motorista percebe que um dos pneus do carro furou. Para saltar o parafuso, o motorista realiza uma força de 50 N em uma chave de 30 cm de comprimento. Determine o máximo torque sobre o parafuso. Então o torque vai ser o produto da força vezes o deslocamento. O máximo é porque se essa força for realizada em direção perpendicular ao braço, então aqui formando um ângulo de 90 graus, eu vou ter, aqui né, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho o momento máximo para essa força. Então vai depender também do ângulo. Então o máximo é considerando que esse ângulo é de 90 graus. Então o momento vai ser 50 N vezes a distância 30 cm, 0,3 m. Então o momento vai ser de 15 Nm. Número 11. O momento da força necessário para girar uma porta é igual a 16 Nm. Considerando que a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação é de 80 cm, qual a força mínima aplicada para girar a porta? Então o momento, força vezes a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Que no caso, se é a porta, é a dobradiça da porta. Então o momento, 16 Nm, a força é o que eu quero saber, distância, 80 cm, 0,8 m. Força, 16 sobre 0,8. Então a força é igual a 20 Nm. Letra B. Número 12. A figura mostra uma força de módulo igual a 40 Nm, aplicada em uma barra de 2 m de comprimento. Determine o momento da força em relação a outra extremidade da barra. Então em relação a este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O. Certo? Essa força, ela faz um ângulo de 30 graus com o comprimento da barra, com a barra. Então essa força, ela vai ser decomposta. Então nós vamos ter aqui Fx e vamos ter aqui Fy. Certo? A componente Fx, paralela à barra, não provoca momento. Quem vai provocar é só a componente que é perpendicular à barra. Então o momento vai ser a componente Fy vezes o braço dessa barra, o comprimento dessa barra. Então o momento vai ser Fy, lembrando aqui lá do início do ano, né? F vezes seno ou vezes cosseno. Fy tá sem o ângulo, então F vezes seno de 30 graus, vezes o comprimento. Então o momento vai ser 40 vezes seno de 30 graus, que é meio, vezes D, que é 2 metros. Então o momento vai ser de 40 newton metro. Letra B, de bola. A figura a seguir mostra um conjunto de objetos pontuais com massas iguais dispostas ao longo de uma reta. A distância entre os objetos 1 e 2 é 4L, enquanto que a distância entre os objetos 2 e 3 é igual a 16L. Calcule a posição do centro de massa do conjunto medida a partir do objeto 2 em unidades de L. Bem, nós vamos considerar um eixo, um sistema cartesiano, certo? E aí vamos pensar o seguinte, eu não quero a partir do objeto 2, então aqui vai estar o meu eixo X. Não ficou bonitinho, certinho não, mas ele está no objeto 2, esse é o meu eixo Y. O meu eixo X já está aqui. Então, a posição em Y dos três objetos é zero. Então eu não preciso me preocupar com a posição em Y, eu vou preocupar só com a posição em X, certo? Então como é que eu calculo isso aqui? X do centro de massa vai ser somatório de cada uma das posições vezes a massa, dividido pelo somatório das massas. Então, X do centro de massa vai ser X1 vezes a massa do objeto 1, mais X2 vezes a massa do objeto 2, mais X3 vezes a massa do objeto 3, sobre somatório das massas. massa do objeto 1, mais a massa do 2, mais a massa do 3. Essa é a equação. Agora, a gente substitui e faz o cálculo. O valor de X de cada um dos objetos é levando em consideração o objeto 2, certo? Então, X do centro de massa do sistema. X1, ele está a uma posição 4L à esquerda do objeto 2. Então, é menos 4L. vezes M1, é igual a M2, é igual a M3, que eu vou chamar tudo de M. Então, menos 4L vezes M, mais X2, a posição dele é 0, vezes M, mais X3, a posição dele é 16L, vezes M, sobre M, mais M, mais M. Então, X do centro de massa vai ser menos 4L, vezes M, mais 16L, vezes M, 12L, vezes M, sobre M, mais M, mais M, 3M. Corto esse M com esse M, X do centro de massa vai ser 12L, dividido por 3, 4L. Isso significa que o centro de massa do sistema estaria aqui, vamos dividir por 2, dividido por 2, né? Então, aqui estaria o centro de massa do sistema, daqui até aqui, 4L. Número 14. A figura representa uma barra homogênea de 2 metros em equilíbrio, quando se coloca um objeto de 2 kg numa extremidade e a 20 cm do apoio. Determine a massa da massa da barra na situação descrita. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar todas as forças que estão atuando na barra, certo? Então, nós vamos ter aqui o peso do objeto, certo? Peso do objeto, nós vamos ter aqui, se a barra é homogênea, então, no centro geométrico, nós vamos ter aqui o peso da barra. E, nós temos também, a barra está exercendo uma força sobre este apoio, esse apoio reage, e aqui nós vamos ter a reação normal do apoio. Então, são essas três forças que estão agindo sobre a barra, certo? Se está em equilíbrio, somatório dos momentos é igual a zero. Lembrando, tende a fazer girar no sentido horário, o momento é negativo. Tende a fazer girar no sentido anti-horário, o momento é positivo. Aqui está o meu eixo de rotação, no ponto de apoio. A normal está aplicada no eixo, no ponto de apoio. Então, a normal não provoca torque. Quem vai provocar torque vai ser o peso do objeto e o peso da barra. Se a barra tem dois metros de comprimento, e aí nós temos, então, aqui a seguinte situação. A barra tem dois metros de comprimento, certo? E esse objeto é colocado a 20 centímetros do apoio. O apoio aqui é meu eixo de rotação. Então, a distância entre o peso do objeto e o eixo de rotação é 20 centímetros, 0,2 metros. Correto? O peso da barra está a 1 metro da extremidade, porque o comprimento total dela é 2 metros. Então, a distância entre a aplicação do peso da barra e o ponto de apoio é 0,8 metros, 80 centímetros. 1 metro daqui até o final, menos 20 centímetros, 80 centímetros, que é 0,8 metros. Então, peso do objeto, momento negativo. Então, menos o peso do objeto vezes a distância do objeto ao ponto de apoio, mais o peso da barra vezes a distância do peso da barra ao ponto de apoio é igual a 0. Então, nós vamos ter que peso da barra vezes, peso da barra eu não sei, inclusive eu quero saber a massa da barra, né? Peso da barra vezes 0,8 é igual ao peso do objeto, se a massa dele é 2 quilogramas, o peso dele é 20 newtons, vezes essa distância aqui, 0,2. Então, o peso da barra vai ser 20 vezes 0,2, 4 dividido por 0,8. Então, o peso da barra é de 5 newtons, mas eu quero saber é a massa da barra, né? Então, a massa da barra é o seu peso, dividido pela aceleração da gravidade. Então, a massa da barra é de 0,5 quilogramas. Achei a massa da barra. E na letra B, está pedindo a força normal de reação no ponto de apoio. Bem, se eu sei que essa barra está em equilíbrio, somatório das forças vai ser igual a 0. Então, quais são as forças? Normal, pra cima, menos o peso da barra, menos o peso do objeto, é igual a 0. Então, normal vai ser igual ao peso da barra, que é 5 newtons, mais o peso do objeto, que é 20 newtons. Normal é igual a 25 newtons. Pronto? Isso vai. Número 15. Uma luminária de massa 20 quilogramas é pendurada na haste de um poste conforme a figura abaixo. Essa haste tem massa de 10 quilogramas. É homogênea, articulada e sustentada por um fio de um metro. Sabendo que a distância da haste ao topo do poste é de 0,5 metros, determine a força de tração no fio que sustenta a haste. Ok. Vou aumentar aqui um pouco, pra gente fazer o desenho aqui mesmo. Fica mais fácil. Primeira coisa, vamos desenhar as forças que estão agindo sobre essa barra, certo? Então, nós temos aqui a força, peso da luminária, certo? Nós temos aqui a força, peso da haste. Nós temos aqui, vamos ver se fica certinho, bonitinho. É no cabo, tá? A força de tração. E temos aqui uma reação também normal, né? Então, eu tenho aqui a haste empurra o poste, o poste reage e tem aqui uma reação normal do poste sobre a haste. Uma força de reação que eu não sei muito bem pra onde que ela está. Ok? Bem, e nem vou me preocupar muito com ela. Vamos ver por quê. Pois bem. A força de tração é o que eu quero saber. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O, é o meu eixo de rotação. Então, a reação normal, ela não provoca torque. Então, eu não vou me preocupar muito com ela. Correto? Ela não está provocando torque. Em relação a esse eixo. E eu preciso, é das outras forças, então. Que as outras vão provocar torque. A distância entre o peso da haste, o ângulo entre o peso da haste e a haste é 90 graus. O ângulo entre o peso da luminária e a haste é 90 graus. Então, está bem tranquilo. Agora, a força de tração, ela faz aqui um ângulo alfa, que eu não sei, correto? E eu sei que ela vai ser decomposta em uma força Tx, que não provoca torque. E uma força Tx, esta sim vai provocar o torque. Então, para achar o Tx, eu tenho que achar o valor do seno deste ângulo. Então, é para isso, eu venho aqui e trabalho com esse triângulo. Olha só. Vamos lá. Esse ângulo é o ângulo alfa, correto? É o que eu quero saber, o valor de seno, para achar Tx, que Tx não provoca torque, porque é paralelo à barra. Eu sei que o fio tem um metro de comprimento, certo? Sei que a distância da haste ao topo do poste é de meio metro de comprimento. Então, assim, eu consigo calcular o seno de alfa. Seno de alfa é o capeta oposto sobre a hipotenusa, que vai ser 0,5 sobre 1, que é igual a 0,5. Então, agora eu já consigo fazer o meu cálculo. Se essa haste está em equilíbrio, eu sei que somatório dos torques ou dos momentos é igual a zero, correto? Então, eu tenho o peso da haste e o peso da luminária provocam torque negativo. E Ty provoca um torque positivo. Então, vamos lá. Ty vezes. Eu não sei o comprimento dessa haste. Não foi dado. Mas aqui eu vou chamar de L, certo? Eu não tenho esse comprimento. O comprimento vai ser L. Então, a distância entre o ponto de aplicação de Ty e o eixo de rotação é L. menos peso da luminária, vezes L, menos peso da haste, vezes, aqui vai ser a metade, L sobre 2, é igual a zero. Agora, eu substituo o que eu tenho. Ty, o L eu tenho em todos os termos. Então, eu posso cortar esse L com esse L com esse L. Ty é T vezes seno de alfa, menos peso da luminária. A massa da luminária é 20 kg, seu peso é 200 N, menos peso da haste. A massa da haste é 10 kg, o seu peso é 100 N sobre 2, igual a zero. Então, T vezes zero vírgula cinco é igual a 200 N mais 50. T vezes zero vírgula cinco é igual a 250. T é igual a 250 N sobre zero vírgula cinco. Logo, T é igual a 500 N. Aí. Número 16. Uma pessoa de 50 kg caminha sob uma tábua homogênea de 10 kg e 2 metros de comprimento. Então, aqui, a tábua, certo? A pessoa está caminhando. Que está apoiada por duas extremidades. Então, aqui, uma extremidade A e uma extremidade B. Cada apoio pode exercer, no máximo, uma força de 400 N. Determine a menor distância que a pessoa pode se aproximar da extremidade. Então, a pessoa vai ficar ou próximo de uma extremidade ou próximo da outra. Então, essa menor distância, eu vou chamar de X. Então, vamos desenhar, né? Está aqui desenhado, vamos analisar todas as forças que estão agindo sobre a tábua. Então, nós temos aqui a força de reação sobre a extremidade B. A força de reação sempre vai ser maior onde a pessoa estiver mais próxima, né? Onde está uma maior carga. Temos aqui o peso da pessoa, certo? E ela está a uma distância X da extremidade A, ok? É o mais próximo que eu quero saber. Temos aqui o peso da tábua, está no centro geométrico, certo? O comprimento dessa tábua é L. L que é igual a dois metros. Tá aqui, certo? Eu quero saber a menor distância que a pessoa pode aproximar. Bem, cada apoio pode exercer no máximo uma força de 400 N. Então, eu vou achar, vou escolher achar onde eu vou ter uma maior força. A maior força eu tenho no apoio A. Por quê? Porque a pessoa está mais perto, certo? Então, o meu eixo de rotação, meu eixo de rotação O, vai estar no apoio B. Então, essa reação em B não vai provocar torque. Então, vamos lá. Somatório dos momentos igual a zero em relação a B. Correto? Eu escolhi em relação a B. Peso da tábua e peso da pessoa, torque negativo. A reação, torque positivo. Então, vamos lá. Reação no apoio A, vezes, essa distância toda aqui, entre o ponto de aplicação da reação e o eixo de rotação, que é L. Agora, menos o peso da tábua, vezes a distância. A distância aqui é a metade do comprimento da barra. menos o peso da pessoa, vezes, qual seria aqui a distância? A distância da pessoa a B. A distância total aqui é L. A distância que eu quero saber é X. Então, a distância entre a pessoa e o ponto de apoio B é L menos X. Então, L menos X igual a zero. Pronto, fiz a minha equação. Ok? Agora, eu vou substituir. O máximo valor de reação que eu posso ter é 400 N. O comprimento da barra, 2 metros. O peso da tábua, se a massa é 10 kg, o peso é 100 N. Metade do comprimento, 1. O peso da pessoa, se a massa é 50 kg, o peso é 500 N. Vezes 2 menos X igual a zero. Pronto, agora eu tenho uma equação. É só resolver essa equaçãozinha. Então, vamos lá. 800 menos 100, menos 500 vezes 2, mil. Menos 500 vezes menos X, menos vezes menos mais, 500X igual a zero. Então, 800 menos 100, menos 1.000, menos 300, mais 500X igual a zero. 500X igual a 300, X igual a 300, sobre 500, X igual a 0,6 metros. Pronto? Está aí. Número 17. Uma barra de madeira homogênea de 50 kg é encostada em uma parede perfeitamente lisa, conforme a figura. Determine o mínimo coeficiente de atrito entre o solo e a madeira, entre o solo e a madeira, para que a barra não escorregue. Considere B igual a 2A. Ok. Vamos pegar aqui esse desenho. A primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar as forças que estão agindo nesta barra, certo? Então, no seu centro geométrico está agindo aqui a força peso, ok? Essa barra está encostada na parede, então, eu tenho aqui uma reação normal da parede. Essa barra está encostada no solo, então, eu tenho uma reação normal do solo. E como ela tende a escorregar para a esquerda, a força de atrito está para a direita. Então, essas são as forças que estão agindo. Ela tende a escorregar para a direita, a força de atrito é contrária à tendência ao escorregamento, correto? Então, nós temos aqui o seguinte. Se ela está... A parede é perfeitamente lisa, então, a parede não tem atrito. Se a parede não fosse perfeitamente lisa, eu teria que considerar uma força de atrito contrária também ao escorregamento, certo? Então, para não escorregar, eu estaria em equilíbrio. Então, o somatório dos momentos é igual a zero. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, nós sempre vamos ter que considerar uma distância perpendicular ao eixo de rotação. Essa barra escorregando, ela faria isso aqui. Vou fazer um desenho aqui. Ela escorregando, ela está aqui. Deixa eu retornar. Então, ela está aqui. Ela escorregando, ela faria... Ela faria isso. Então, eu vou considerar que o eixo de rotação... Olha só, ela faria isso. Vou considerar que o eixo de rotação está na parede. Como se ela estivesse simplesmente girando em relação à parede. Então, aqui é o nosso eixo de rotação. É isso que nós vamos ter que considerar. Certo? Então, em relação ao meu eixo de rotação... Vou chamar aqui de ponto O. Está na parede. Certo? Então, a distância entre a normal da parede e o eixo de rotação é zero. Então, isso aqui não vai provocar torque. Certo? Tende a empurrar para a esquerda. Então, não vai fazer ela escorregar. A distância... Lembrando que a minha distância é sempre perpendicular. Então, a distância entre a normal com solo e o eixo de rotação, a distância na perpendicular, é A. Ó, normal com solo, a distância é A. Ela vai estar perpendicular. Ela vai estar perpendicular. O ponto está aqui. Ponto O. A distância entre o ponto de aplicação da força de atrito e o eixo de rotação é B. Essa distância é perpendicular à força de atrito. E a distância entre o ponto de atrito e o eixo de rotação, mesmo estando aqui, a distância que eu tenho na perpendicular é A sobre 2. Então, é isso que eu tenho que analisar. As distâncias têm que ser perpendiculares às forças. Certo? É o que a gente vai considerar. Então, vamos lá. Em relação a esse eixo de rotação, a normal com solo tende a fazer girar no sentido anti-horário é negativa. A força de atrito tende a fazer girar no sentido anti-horário é negativo. A força de atrito tende a fazer girar no sentido anti-horário, momento positivo. O peso tende a fazer girar no sentido anti-horário, também o momento vai ser positivo. Então, vamos lá. Peso vezes a distância aqui, que é A sobre 2, momento positivo. Mais força de atrito vezes distância, que é B, também momento positivo. Menos, normal com solo, tende a fazer girar no sentido horário, então é negativo. Normal com solo vezes a distância aqui, que é A, é igual a zero. Correto? Agora a gente vai substituir o que a gente tem. Então, vamos lá. O peso, eu tenho. Se a massa é 50 kg, o peso é 500 N, vezes A, eu não sei ainda, sobre 2. Mas, eu quero saber coeficiente de atrito. Eu sei que força de atrito máximo é coeficiente de atrito vezes a normal. Normal onde? Com solo, tá lá no solo, certo? Então, vamos substituir. Coeficiente de atrito vezes normal com solo, vezes B, vale 2A, menos normal com solo vezes A, igual a zero. Tá. Tenho aqui três incógnitas, mas A, eu tenho em todos os termos, então eu posso cancelar. E a normal com solo? Bem, não é uma situação de equilíbrio? Então, eu volto aqui. Eu sei que somatório das forças no eixo Y é igual a zero. No eixo Y, eu só tenho normal com solo e o peso. Então, a normal com solo vai ser igual ao peso, que é igual a 500 N. Então, eu venho aqui e substituo 500 sobre 2, mais mi, vezes 500, vezes 2, menos 500, igual a zero. Então, eu tenho mil, vezes mi, é igual a 500, menos 250. Mi é igual a 250 sobre mil. Mi é igual a zero vírgula vinte e cinco. Pronto. Achei o coeficiente de atrito entre... O solo E a tábua, e a barra de madeira. Está aí. Número dezoito. Um mecânico empurra um pneu de massa 25 kg e raio 50 cm, que está encostado em um degrau. Determine a força mínima que deve ser aplicada ao pneu para que ele suba ao degrau de 20 cm de altura, sem deslizamento. Ok. Então, vamos fazer aqui. Ó, temos o pneu. Temos aqui o pneu, certo? Temos... 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 O solo... Temos o degrau. Tá aqui muito bem, não, mas... Tá bom. Vamos fazer aqui. Temos aqui o degrau. Tá aqui. Ok. Bem, pra fazer uma força que seja o mais eficiente possível, ela tem que estar no ponto mais afastado do degrau. Então, vai passar pelo centro do pneu e essa força vai ser perpendicular ao diâmetro. Tá aqui. Força F. Essa é a força máxima aqui, a força mínima que eu devo fazer. Correto? Quais outras forças estão agindo? Sobre esse pneu. Tem aqui o peso para baixo, certo? Temos aqui uma reação normal, mas essa reação normal, na hora que ele começa a subir, ele vai sair daqui e essa reação normal deixa de existir. E vamos ter também uma reação normal do degrau, né? No ponto aqui de aplicação do degrau, de apoio no degrau. Porém, o que acontece? Esse aqui é o meu eixo de rotação, correto? Então, nós vamos ter que essa força, essa reação normal, ela não vai provocar torque. Quem vai provocar torque ou provocar momento vai ser a força F e o peso, correto? Então, vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao eixo de rotação é igual a zero, correto? Então, o momento da força F vai ser negativo, o momento da força peso vai ser positivo. Então, peso vezes a distância na perpendicular, lembrando que a distância que eu vou utilizar é essa aqui, o ponto de aplicação da força peso e o eixo de rotação. Então, nós vamos calculá-lo daqui a pouquinho, menos força F vezes, essa distância aqui, porque essa distância é perpendicular, essa distância é o diâmetro. Se o raio é 50 centímetros, essa distância aqui é 1 metro. Então, é igual a zero, correto? Então, vamos calcular esta distância. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos fazer essa análise aqui primeiro, antes de terminar o nosso exercício. Então, o que nós temos? Aqui é o degrau. Certo? Aqui é o ponto de aplicação da força peso. E a distância ao ponto de apoio, ao ponto O. Certo? Aqui é o ponto de aplicação da força peso. Eu quero saber o valor desta distância, correto? Nesse centro até aqui embaixo, é o raio. O raio é 50 centímetros. Então, aqui tudo vale 50 centímetros. Mas o degrau, ele vale 20 centímetros. Esse pedaço aqui, né? O meu desenho tá fora de escala, esse pedaço aqui também é raio. Também vale 50 centímetros. Então, esse pedacinho aqui vale 50. Menos 20 vale 30 centímetros. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Vou desenhá-lo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Aqui vale 50. Aqui vale 30. Eu quero saber quanto vale essa distância. Então, eu venho por teorema de Pitágoras, certo? Lembrando, triângulo retângulo mais famoso de catetos. 3, 4, hipotenusa 5. 30, 40, hipotenusa 50. Você vem pelo teorema de Pitágoras, essa distância vale 40 centímetros. Então, retornando aqui, se a massa é 25 quilogramas, o peso é 250 newtons. A distância eu achei 40 centímetros, 0,4 metros. É igual a F, que eu quero saber, vezes 1. F. Então, F vai ser igual a 100 newtons. Pronto. Está aí. Número 19. Número 19. Vamos lá. Durante a cheia de um rio, a comunidade ribeirinha teve que construir pontes improvisadas, utilizando tábuas de madeira. A figura a seguir mostra o esquema de uma ponte onde uma tábua homogênea de massa 10 quilogramas é apoiada em dois pilares ficando no sol, fincados no sol, distantes 2 metros entre si. Suponha que um ribeirinho com 60 quilogramas de massa está sobre a tábua a meio metro do pilar da direita. Nessas condições, é correto afirmar que o módulo da reação feita pelo pilar da direita na tábua é... Tá, então vamos lá. Vamos desenhar aqui as forças, certo? Então, nós temos aqui o peso... O peso da tábua. Temos aqui o peso do homem. Temos a reação do pilar da direita e temos a reação do pilar da esquerda. Correto? Se eu quero saber o valor da reação do pilar da direita, eu vou considerar meu eixo de rotação lá no pilar da esquerda. Por quê? Porque aí o torque no pilar da reação sobre o pilar da esquerda vai ser zero. Mas do pilar da direita vai ter, eu consigo calcular. Então, o somatório dos torques ou dos momentos é igual a zero. O peso provoca torque negativo, a reação provoca torque positivo. Então, a reação vezes a distância que é o comprimento da tábua. O comprimento da tábua é 2 metros. Menos o peso da tábua vezes metade do comprimento, 1 metro. Menos o peso do homem vezes a distância do peso do homem ao eixo de rotação. Se está a meio metro do pilar da direita, 2 metros que é o comprimento total, menos meio metro. Então, essa distância aqui é de 1,5 metros. Agora, só substituir. Reação do pilar da direita vezes 2, menos massa da tábua 10 quilogramas, peso 100 newtons. Massa do homem 60 quilogramas, peso 600 newtons. Vezes 1,5 igual a zero. 2RD, menos 100, menos 900, igual a zero. 2RD é igual a 1.000. RD é igual a 1.000 dividido por 2, que é 500 newtons. Letra B, de bola. E número 20. Número 20. Num banco, estão apoiados 3 objetos. Uma garrafa de 0,6 quilogramas, um vaso com flores, um sapato. A tábua que sustenta os objetos é homogênea, tem massa 1,4 quilogramas e comprimento 2 metros. Sabe-se que os pés do banco estão a 0,3 metros das extremidades da tábua de sustentação dos objetos. A garrafa a 0,15 metros à esquerda do pé A, o vaso a 0,4 metros à direita do mesmo pé. O sapato está a 0,20 metros à esquerda do pé B. Eu quero calcular as forças, as reações normais que o pé A e o pé B exercem para sustentar a tábua. Ok. Então, o que nós temos que fazer? Vamos fazer igual fizemos no anterior. Vamos desenhar todas as forças, certo? A localização, onde estão essas forças, vamos desenhar, fazer o chamado diagrama de corpo livre. Correto? Então, vamos fazer... Um corte. Então, temos aqui. E vamos desenhar todas as forças, certo? Então, nós temos reação do pé A está aqui. Vamos colocar ela aqui assim, não, né? Não é aqui. Novamente. Vamos lá. Tábua, certo? Reação A. Reação B. Estão aqui. Ok. Aí, nós temos o peso da tábua. O peso da tábua está no seu centro geométrico. Peso da tábua. Correto? Então, tá. Então, tá. Sabemos que essa distância aqui é de 0,3 metros. Essa distância aqui também é 0,3 metros. Ok. Distância entre o apoio e a extremidade. Apoio e a extremidade. Perfeito. Temos aqui uma garrafa, certo? Então, nós temos o peso da garrafa. Que está aqui. Peso da garrafa. Peso do vaso. Sabemos que essa distância aqui do peso da garrafa ao pé, olha só, 0,15 metros. Certo? Temos também o peso do vaso. Peso do vaso está aqui. Peso do vaso. Essa distância aqui é 0,4 metros. E temos aqui um sapato. Peso do sapato. E essa distância aqui é de 0,2 metros. O comprimento total da tábua é de 2 metros. 2 metros. O comprimento total da tábua. Então, a distância entre o peso da tábua e a extremidade é 1 metro. A distância entre o peso da tábua e o apoio, né? Daqui até aqui não tem 0,3. Daqui até o final tem 1 metro. Então, aqui é 0,7 metros. Até a outra extremidade também, 0,7 metros. Então, temos isso. Certo? Aqui tem um desenho que já estava feito, mas não vou utilizá-lo, não. Vou botar ele para baixo aqui. Ok. Então, o que nós temos? Eu escolho um dos pontos para ser o meu eixo de rotação. Ou o apoio A ou o apoio B. Se eu escolho meu eixo de rotação no apoio B, eu calculo primeiro a normal reação em A. Se eu escolho meu eixo de rotação em A, eu calculo primeiro a reação em B. Então, eu vou escolher B para ser o meu eixo de rotação. Porque aí a reação em B não provoca torque, certo? A reação em A provoca um torque negativo. Todos os pesos provocam um torque positivo. Aí eu vou achar primeiro a reação em A. Então, é isso que nós vamos fazer. Esse vai ser o nosso cálculo aqui. Então, primeiro vamos armar, depois a gente coloca os valores. Somatório dos momentos em relação ao apoio B é igual a zero. Correto? Todos esses torques aqui, por essas forças, são positivos. Da reação em A é negativo. Então, vamos lá. Reação em A vezes a distância. Vamos de uma vez essa distância. Distância daqui até aqui é 1,4 metros. Por quê? Então, vamos lá. O comprimento total é 2 metros. Aqui é B, esse pedacinho aqui, 0,3 metros. Aqui é A, esse pedacinho aqui, 0,3 metros. Então, de A até B é 2 metros, menos 0,3, menos 0,3. Então, essa distância aqui, 1,4 metros. Então, vezes 1,4. O momento aqui é negativo. Mais. Então, vamos cada uma das forças, certo? Vou começar aqui pela esquerda. Peso do sapato. Vezes distância entre o peso do sapato e o apoio B, 0,2 metros. Já vou colocar ali. Mais peso da tábua. Vezes distância entre o peso da tábua e o apoio B, 0,7 metros. Daqui até o final, 1 metro. Aqui, 30 centímetros. 1 metro. Menos 0,3. 0,7. Mais peso do vaso, peso do vaso, vezes, essa distância toda aqui. Então, vamos lá. De R, ó, de A a B tem 1,4 metros. Vimos aqui. Esse pedacinho aqui tem 0,4 metros. Então, se eu tiro 0,4, 1,4 menos 0,4, daqui até aqui, tem 1 metro. Mais, agora o último, peso da garrafa, vezes, distância daqui até aqui. Então, vamos lá. Distância de A a B é 1,4. Mais 0,15, 1,55, igual a zero. Tá aí. Agora, eu vou substituir os valores dos pesos que a gente tem. Na verdade, a gente tem as massas, né? A gente vai substituir. Menos RA vezes 1,4. RA é o que eu quero saber. Mais peso do sapato. A massa é 0,3 quilogramas, o peso é 3, vezes 0,2. Mais peso da tábua. A massa é 1,4 quilogramas, o peso 14 N, vezes 0,7. Mais peso do vaso. A massa é 0,5 quilogramas, o peso 5, vezes 1. Mais peso da garrafa. Massa 0,6 quilogramas, o peso 6 N, vezes 1,55, igual a zero. Então, menos RA vezes 1,4, mais 0,6, mais 14. 14, vezes 0,7, 9,8, mais 5, vezes 1,5, mais 6, vezes 1,55, 9,3, igual a zero. Menos RA vezes 1,4, mais 0,6, mais 9,8, mais 5, mais 9,3, 24,7, igual a zero. Então, nós temos que 24,7, é igual a 1,4 RA. RA, 24,7, dividido por 1,4. Que vai ser igual, aproximadamente, 17,64 N. Esse valor é um valor aproximado. Achei o valor da reação em A. 17,64 N. Na verdade, eu só tenho aqui, eu não precisaria nem achar a reação em B. 17,64, letra D. Mas, vamos fazer a reação em B. Ah, eu precisaria fazer isso tudo novamente? Não, eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó. Somatório das forças não tem que ser igual a zero? Então, quais são as forças que eu tenho? São essas, ó. RA e RB positivas e todos os pesos negativos. Então, eu tenho RA mais RB, menos peso do sapato, menos o peso da tábua, menos o peso do vaso, menos o peso da garrafa, da garrafa, igual a zero. Então, 17,64 mais RB, menos o peso da tábua, menos o peso do vaso, menos o peso da garrafa, igual a zero. Então, 17,64 mais RB, menos 3, mais 14, mais 11, menos 28, igual a zero. RB é igual a 28, menos 17,64. RB é igual a 10,36 newtons. Tá aí. Que é o que nós vimos ali, letra D. Se tivesse duas letras A iguais, duas RA iguais, não precisaria fazer somatório dos momentos, faria somatório de forças. Porque eu só não saberia uma força. Mas poderia também fazer somatório dos momentos, levando em consideração o eixo de rotação, agora não mais em B, mas no ponto A. Daria a mesma coisa. Daria a mesma coisa. Obrigado.